Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Gilberto. Quero agradecer a população aqui do Sudoeste do Paraná e também a população de todo o Estado pelo apoio na nossa paralisação dos caminhoneiros. Quero reafirmar que os ganhos obtidos com esse movimento para o setor de transportes são significativos. Pode ser que durante a manifestação tenha se criado uma expectativa maior em relação aos benefícios. Mas tudo aquilo que estava em pauta foi atendido. Que foi redução do óleo diesel, também aprovação de uma tabela de frete mínimo, a não cobrança mais do eixo suspenso para veículos vazios e também uma cota de transportes para autônomos na Conab e também na Petrobras. Isso foi alcançado com o movimento dos caminhoneiros. Quero reafirmar que não há a intenção de se fazer outra manifestação nos próximos dias. Tem circulado aí nas redes sociais informações em relação a uma possível paralisação ainda a partir do dia 4 de junho. E isso não confere. A nível de Sudoeste do Paraná, nós não iremos fazer nada. O que pode acontecer a nível de país é alguns pontos isolados de manifestações. Mas nada que chegue perto da dimensão que teve aí essa manifestação que encerrou aí no dia de ontem, dia 31 de maio. Então, a população pode ficar tranquila em relação a uma nova manifestação dos caminhoneiros. e a uma nova manifestação dos caminhoneiros. Obrigada! O que o 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 o! O 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 volte o 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 nome? Poristicamente, Enfim mese a weave na vida de propriedades E segunda время e acho muitoutsi